Música Até esta quinta-feira os municípios brasileiros com altos índices de pobreza podem fazer a inscrição no Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica Os gestores municipais de saúde podem preencher a ficha de inscrição no endereço eletrônico www.saude.gov.br Para as cidades selecionadas o Ministério da Saúde vai disponibilizar neste ano 17 milhões de reais O dinheiro deve ser utilizado para a compra de equipamentos imobiliário além da contratação de pessoal em farmácias nas unidades básicas de saúde No ano passado o programa selecionou 453 municípios com até 100 mil habitantes que fazem parte do Brasil Sem Miséria De Brasília, Paulo La Sálvia Música Música